Naquele piquinho novinha, eu tô de lance e tu também Joga no meu time, de nota eu te dou cem Joga no meu time, de nota eu te dou cem Então eu jogo com o grupo alto, coisa e tá maravilhoso Não sei nem o que eu vou falar, mas quem tá ligado, tá ligado Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Perereca ela caiu, puta que pariu Saltitano na piroca, quem te viu também sorriu Perereca ela caiu, puta que pariu Saltitano na piroca, quem te viu também sorriu Tu conhece a parte, parte maionese Que gosta de soca-soca, que gosta de mexe-mex Suas amigas descobriu, ela gosta de calma Fica só de spring love, rebolando esse cocô Mas ela gosta de sentar, se chamar, ela repete De quem que eu tô falando, da parte maionese Que gosta de soca-soca, que gosta de mexe-mex Que gosta de soca-soca, é aquele pique mulher mãe Gelança funk épica, moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado